Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje trago aí, pessoal, essa informação que às vezes as pessoas estão em busca, estão em busca de um emprego, às vezes nem sempre o emprego público querem apenas realmente estarem dentro de alguma empresa, trabalhando, exercendo uma função. Então, eu trouxe aqui para vocês essa notícia, 3 mil vagas para auxiliar administrativo, salários que podem passar até de 4 mil reais. Vou mostrar tudo direitinho aqui para vocês. Lembrar que eu coloco muito conteúdo de matemática básica, raciocínio lógico, conteúdo para concursos públicos, inclusive estou com um grupo de concursos bancários. Então, se você tem interesse, já vai aí na descrição, entra no grupo, tá certo? Que eu vou colocar tudo que é importante, por exemplo, o concurso Banco do Brasil, que em breve a gente deve ter informações aí de um novo concurso Banco do Brasil, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo! Bem, galera, a notícia é essa aqui, quase 3 mil vagas para auxiliar administrativo e salários passam dos 4 mil reais. Então, aqui, a semana começa com boas notícias para quem está em busca de uma chance do mercado de trabalho. Empresas de todo o país estão com quase 3 mil vagas de emprego abertas, no momento apenas no cargo de auxiliar administrativo, tá certo? E aqui vem falando sobre essas informações aí. O site é o site de tal concursos do Brasil, tá? Onde eu peguei essas informações, fala que tem vagas aí para todos os níveis e também para todas as pessoas, tá certo? Além de salário, muitas empresas oferecem benefícios como assistência médica, vale alimentação, vale refeição, vale transporte. Parte das posições anunciadas está disponível para pessoas com deficiência, dos mais diversos tipos. Aqui fala em relação a salários, ó. O contratado receberá até 4.205, mas no pacote de benefícios, confira todas as informações importantes no anúncio de vaga. Bem, eu não vou colocar o link, pessoal, aqui no vídeo, porque isso faz com que o alcance do vídeo seja muito diminuído, tá certo? Então, eu não vou colocar, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem acessar aí o site Infojobs, tá certo? Você vai acessar o site Infojobs e acessar a lista de oportunidades. E lá você vai deixar o seu currículo, tá bom? Que aí na sua cidade, tá? Onde você mora, eles entram em contato com você e você vai fazer entrevista, se tudo der certo. Você vai ficar de emprego novo, tá bom? Então, esse é o site, tá? Infojobs, tá aqui, Infojobs e lista de oportunidades. Vai lá, tá certo? E confere e faz a sua inscrição, beleza? Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse tipo de notícia aqui, eu sempre trago oportunidades nos concursos públicos, mas se você tiver gostado, já deixa seu like que eu posso trazer também mais informações sobre outras vagas, até mesmo nas empresas privadas, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Link na descrição das minhas preparações. Tô com um grupo aí para o concurso do Banco Brasil. Se você tem interesse, já vai lá. Entra no grupo que eu tenho certeza é a melhor maneira para você se manter informado sobre o concurso, beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho